Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Diego. Estamos em mais um de nossos vídeos e hoje, vocês já estavam vendo aí a alinhada, né? O que acontece é o seguinte, como já falei em vários vídeos, quando a gente limpa tudo, as tripas dela, você pode aproveitar. Você pode tanto fazer uma farofa de tripas para comer, ou você pode usar para pescar. E eu vou mostrar hoje para vocês como fazer essa isca, que tem muito resultado com vários tipos de peixe. Então, vamos lá para o fogão a lenha. Então gente, já aqui do lado do fogão a lenha, primeira coisa, né? Vamos tirar a tripa, já está aqui o frango do lado. Vou mostrar para vocês. Está vendo? É simples, fácil e rápido. Eu já vou colocar ele debaixo d'água, para já ir a água vai limpando e eu vou puxando. Isso aí. Agora sim, tá? Já estamos com os miúdos tudo aqui, né? Vamos separar ele, tem vídeo no canal sobre como separar. E agora, e do lado ali, no fogão a lenha já. Depois de limpar, tirar a tripa do frango, separou ela, ela fica aqui. Você pode até reservar, você não pôr só um frango, tudo e guardando na geladeira. Mas, que nem no nosso caso aqui, limpou e já vem para cá. Água no fogo. Vai só dar um susto nela. Vai dar uma leve cozida. Tá? E são coisas de minutinho para ficar pronto, tá ok gente? Olha só. Vou trazer para cá. Tá vendo? Como é que está aqui. Nós vamos pegar. Nós vamos aqui escorrer. Vou pôr aqui dentro. Tá bom? Se quiser mostrar aqui para o pessoal, obrigado. Se deixar assim, ela está quente, ela continua o cozimento. Dá uma quebrada com água gelada. Olha que beleza. Como é que está? Isso aqui. Tá bom? Então, vou ficar aí. Ficar aqui do lado. Separar uma farinha. Subar. Subar. Ok. Não tenha... Tenha medo de pôr na mão não. Não morde. Oh, mas vai ficar com a mão ferida. Vai. Entendendo a tripa, você quase perde a mão o cheiro. Mas não tem problema. O legal disso aqui é o seguinte. Você pode pegar separada em porções e até congelar. Entendeu? Se deixar no refrigerador, com o tempo ela vai fedendo e assim... A esposa, a mãe, a filha, a hora que abrir isso daí sentir o cheiro na geladeira, você vai dormir com os cachorros. Entendeu? Então, fica esperto com isso. Ó, aqui já deu. Tá bom? Ó que coisa linda. Um espetáculo de isca. E agora a melhor parte, né? Que a gente vai pescar. Só que tem um porém. Se você pegar ela assim, pra peixe grande, beleza. Legal. Mas o melhor que você tem a fazer é você cortar, tá? Ó lá. Nós vamos cortar ela. Você pode escolher os tamanhos. E você vai dando os cortes. Você pega. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tá bom? Ó. Beleza, rapaz. Tá vendo? Tá fazendo isso daí e cortando elas, tá? E daí tá pronta a sua isca. E agora a melhor parte. Vamos colocar ela pra pescar? E é o seguinte, gente. Hoje à noite aqui a gente tá pescando, né? E vou mostrar pra vocês então com a tripa, como que você pega e você isca ela. É muito simples, tá? Olha aqui. Você vai pegar. Hoje nós estamos pescando traíra, tá? Vou pegar um pedaço aqui mais ajeitado, que já tá cortado. Você pode usar pra piapara, pra curimba, tapu. Meta no zolão. Peça ela, ó. Só o bão aqui, ó. Você pode cortar em pedaço menor também, mas aqui pra traíra, ó. É isso daqui, tá? E aqui nós estamos hoje pescando tudo na batida. Vou mostrar pra vocês só o esquema da batida. A noite é o esquema da batida pra cair aí. Jogou. E vai aqui. Ai, colou lá. Você vai nessa. Tá vendo? Então você fica, você sente a traíra morder, né? Obviamente estamos aqui, estamos em treço pescando aqui. Vamos ver aí. Já pegamos várias, né? Pegando uma, vou mostrar pra vocês. Ó, outra aqui, gente. Perdi duas vezes, bateu no mesmo lugar. Essa outra aqui. Coisa linda. Prenderam, gente? Viu como é que é fácil fazer aí a tripa pra pescar? Só pra pegar a traíra e um monte de peixe. E o melhor é o final, né? Que nem a gente já tá aqui fritando. O resminho e tudo. O limãozinho, o cravo tirado do pé. O final é só pra deixar aquela vontade em vocês, né? Olha aqui. Cheiro maravilhoso, ó. Hum! Um brinde a todos. Ah, que maravilha! É isso daí, gente. Aproveitem, coloquem essa isca em prática, que com certeza vocês vão ter bons resultados. E agora é aquele momento todo especial onde eu posso agradecer a todos vocês por todo apoio, por todo esse carinho que vocês nos dão, nos apoiam. Isso é extremamente importante e nos ajuda muito, meu. Muito obrigado a todos. Não posso deixar de agradecer os nossos membros do canal também. Torne-se um membro, pessoal. Tenha ali acesso a conteúdos exclusivos. E além disso, você ajuda muito o canal. Aos nossos patrocinadores, sempre com o link na descrição do vídeo, com promoções, com cupons de desconto para todos vocês. E também a nossa grife de charcutaria. Nós entregamos para todo o país a produtos da nossa produção artesanal da mais alta qualidade. Está o link aí aparecendo junto às mídias sociais. Participe lá conosco. Vai ser um prazer estar com todos. E também, como eu sempre falo, continue participando do nosso canal. Se inscrevendo e deixando o joinha nos ajuda. E muito. E compartilhando os nossos vídeos. Olá, gente. Muito obrigado a todos. E a gente se encontra aqui na próxima live, nos próximos vídeos. Um abração.